Esse cachorro aqui é o maior grude comigo. Vou mostrar pra vocês. Eu vou no banheiro, ela vai vir atrás de mim. Agora é só esperar que ela vai vir. Toda vez que eu venho aqui no banheiro fazer o número 2, ela vem atrás de mim. Eu tô sentado aqui, eu vou esperar. Aí só porque eu tô gravando, ela não tá vindo. Eu vou ter que fingir mesmo que eu vou fazer o número 2? Eu sabia que tu ia vir. Eu sabia, você não consegue me deixar quieto. Eu posso vir aqui fazer nada em paz que você venha aqui. E geralmente ela deita aqui na minha cueca. Agora tá ali, ó, disfarçando, fingindo que não é com ela. Ela não me engana não, meu parceiro. Mas ela gosta mais do pai do que da mãe. Isso já tá comprovado, que ela é meu grudinho. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal lindo e maravilhoso. Meu nome é Aveline. E no vídeo de hoje, eu tô muito feliz. Vocês não fazem ideia. Eu tô muito feliz. Hoje é dia de comer besteira. Dia de comer besteira, Dragon Knight. O que que acontece? Eu comecei uma dieta, porque eu como muita besteira. E eu tenho que parar com isso. Já não tava fazendo bem pra minha saúde. O que que acontece? Tô fazendo uma dieta agora, parei de beber refrigerante, parei de comer açúcar, chocolate, essas besteiras. Tudinho, salgadinho, cortei da minha vida. Só que o meu nutricionista me liberou pra comer besteira uma refeição a cada 10 dias. E hoje é o quê? É o décimo dia. Então isso significa que a gente tá autorizado a comer besteira. Mano, eu não sei vocês, mas quando falam em comer besteira, a primeira coisa que vem na minha cabeça é hambúrguer, velho. Então o que que acontece? Eu estava aqui no meu quarto, lindo e maravilhoso, deitado aqui nessa cama, sozinho, vendo um filme, que é o Avengers. Ó o Catói América ali, nu, que romão bonito. E aí eu estava mexendo no meu iFood e encontrei uma parada muito especial. Então eu acabei de pedir uma encomenda muito da hora, que vocês vão ficar doidos. Assim como eu tô doido, eu nunca vi nada parecido. E eu só vou gravar pra vocês hoje, porque é uma comida muito mais, muito diferente. Quando eu vi no iFood, eu não acreditei. Eu falei, oxi, oxi, isso existe, né? Nunca nem vi, credo. Sim, rapaziada. É um hambúrguer doce. Hambúrguer doce. Mas, mano, pra mim, hambúrguer é salgado, velho. Nunca tinha visto um hambúrguer doce. Então eu pedi dois hambúrgueres agora, mano. Vamos lá embaixo pegar. Brenda ainda não sabe o que eu acabei de pedir. Eu quero muito ver a sua reação. Tá aqui as nossas encomendas. Eu pedi em dois lugares diferentes. Um é o principal, que é a comida que eu quero muito experimentar pra ver o que que é isso. Deixa eu te explicar logo. Eu pedi um hambúrguer de brigadeiro e um hambúrguer de doce de leite. Que cara é essa? Você tá com o preconceito antes de comer. Só que a gente não pode comer doce antes do salgado. Não pode comer a sobremesa. Isso pra mim é sobremesa. Doce é sobremesa. Não tem como ser o prato principal. Ah, eu pedi um hambúrguer normal, então, nesse caso. Tem um hambúrguer normal, mas o que eu quero ver é esse aqui. É esse aqui. Mas vamos deixar ele aqui agora. Olha, ele vem todo embaladinho, bonitinho. Acho que tem chantilly. Sério? É. Tá tampado. É doce, velho. É melhor. Não faz nem sentido. Olha isso aqui. Tem chantilly de verdade. Tem alface? Tem que botar alface com chantilly. Não, não é. Eu acho que é a folhinha do morango. Esse aqui é o de brigadeiro. Rapaziada, olha que da hora. Bonito, hein? Gostou? Sim. Vamos pro segundo agora. Vamos deixar aqui. O outro é de doce de leite. Olha o segundo de doce de leite. Só que a cor desse doce de leite tá meio esquisito, eu achei. Tá da cor do pano, né? Você vai ser a primeira. Por que eu? Eu tô com medo. Não, você tem que ser a primeira. Mas que é ruim. Não, você vai ser a primeira. Quem é que tá aqui, Pidona? Quem quer ser a primeira é ele. Você vai ser a primeira? Você não pode doce, nem você. Rapaziada, até agora eu não tô acreditando, velho. Olha isso aqui. Segura aqui, mano. Vamos abrir. Abre aqui em cima. Só pra gente dar uma bizoiada. Oxi, que louco, velho. Ah, moço. Será que a gente já experimenta agora? Ou a gente come o salgado primeiro? Vamos dar só uma mordidinha. Só pra gente ver como é que é. Que eu tô muito curioso. Eu não aguento esperar, velho. Então vai ser a primeira. Não, você é a primeira. Por que eu? Vai ser a de brigadeiro. Acho que você vai gostar. Vai lá, a Brenda vai ser a primeira. É bom? É gostoso. Que? Duvido. Aí no final eu senti o gosto do pão. É meio diferenciado, mas não é ruim. Diferente. É. Que louco, velho. Hambúrguer doce, velho. Que esquisito. Me dá. Rapaziada, minha vez de experimentar, velho. Vamos ver. Hambúrguer de brigadeiro, velho. É bom. Não é? Nossa. Hum. Me sofreu. Meu preconceito tava errado. Peraí, ele vai comer tudo, hein? Não, não. Tava caindo, amor. Sei, sei. Vamos lá. Todo mundo em pé, todo mundo em pé. Vai, Amora. Fica em pé. Vai, todo mundo em pé, todo mundo em pé. Isso é tentação. Mô, dá um petisco pra ele. Enquanto a Brenda foi lá pegar o petisco pros cachorros, porque eles foram muito bonitinhos. Eles caem em pé. Tia, olha isso aqui. Hambúrguer doce. Quer dar uma mordida? Quer experimentar? Experimenta, Tia. É de doce de leite, é bom. Não caiu tudo. Delícia. É bom mesmo? Caraca, velho. De doce de leite também, eu tô curioso. Meu Deus, tá caindo tudo na minha mão. Vamos dar uma mordida também no doce de leite pra gente ver. O de brigadeiro é melhor. Mas o de doce de leite também é bom. Vamos lá. Experimente. É bom também. Mas eu também preferi o de brigadeiro. Melhor, não é? Uhum. Mas rapaziada, olha que loucura ver hambúrguer de doce. Mas vamos abrir o nosso hambúrguer salgado aqui, que a Brenda também não sabe o que eu pedi pra mim. Pra gente aqui comer, isso aqui é um hambúrguer convencional. Olha só, pedi dois hambúrgueres. Um com aquele pão australiano, o outro pão brioche. E pedi pra gente, olha... Mô, hoje é o dia que pode quebrar a dieta. A cada dez dias a gente mete o pé no balde. Então hoje é por isso que eu pedi. A Brenda pegou uns petiscos aqui. Vamos dar pros cachorros. Quem tá sentado? Senta. Senta. Ei, todo mundo senta. Senta, James. Vá lá, James. Senta. Dá a patinha. A gente tá desesperado. Senta. Dá a patinha. A outra. Bate aqui. Não, mas você viu que ele deu desesperado. Esse daqui é mó bonitinho, velho. Olha aqui, ó. Isso aqui que é um hambúrguer normal pra mim, rapaziada. Olha só. E esse daqui é um malato. Hambúrguer cheddar e bacon. E cebola. Nossa, olha que coisa linda. A gente vai dividir? Vamos dividir. Pato no meio desses dois. Vamos comer esses normal. E eu tô lá em cima assistindo o filme dos Vingadores. Rapaziada, olha que loucura, velho. Mano, brigadeiro, velho. Isso não faz nem sentido. Mas vamos lá levar pra gente comer todos os loucos. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma loja de doce também. Que tinha um cachorro quente de doce. Caraca, aí eu nunca vi. Esse é diferenciado. Esse eu quero muito experimentar. Eles me chamaram pra ir lá na loja dele. Só que fica em São Paulo. Aí você fala, ah, meu Deus. Por que que é tudo tão louco? Rapaziada, olha isso aqui, velho. Isso é lindo demais, velho. Olha aqui, irmão, o cachorro quente. Nossa. Eles me chamaram pra ir lá na loja, irmão. Só que é em São Paulo. Fala pra eles abrirem um aqui em Brasília, irmão. Tu não vai. Abre aqui em Brasília, rapaziada. Vocês do E-Coff aí. Quando a gente tiver a oportunidade, a gente vai pra São Paulo e come esse cachorro quente doce. É um bagulho totalmente diferente. Eu pedi essa batatinha linda e maravilhosa aqui, ó. Num lugar chamado Hambúrguer. Criativo o nome, eu gostei. Hambúrguer, entendeu? A batata é boa, mas eu quero experimentar o hambúrguer com vocês. E eu quero que vocês peçam um hambúrguer doce e tirem as próprias conclusões, velho. Olha aqui, hambúrguer em carne. Serviço. Magnífico. E vamos pegar o outro aqui pra gente ver. Esse daqui é geralmente o meu preferido. Esse aqui tem os pões. Os pões australianos. Pões australianos. Nossa, amor. Tá bom demais, dá conta? Esse aqui é o campeão de todos. Não tem como superar o hambúrguer original de doce. É bom, é, velho. Mas carne cheddar e cebola caramelizada, não tem como, velho. Perfeição. E eu tava percebendo uma coisa, rapaziada. Quando você faz dieta e para de comer essas coisas, geralmente o seu paladar muda. Tá gostoso, mas tá diferente. Porque antes a gente comia sempre, o nosso paladar já tava acostumado com esse negócio. Então não tinha tanta diferença. Agora eu acho que ficou muito mais saboroso comer um hambúrguer assim. E mesmo de dieta, eu não vou tomar refrigerante. Nem o zero, eu pedi o zero. Pra mim eu pedi um chá. Agora vamos continuar vendo nossos vingadores. Já bem, não arranjei comigo da metade. Eu te conto o que aconteceu no começo. Não tem problema. Nunca vi esse filme inédito. Mentira, já viu sim. Mas faz tempo, a gente esquece. Ai meu Deus do céu, como é bom comer, rapaziada. Eu acho que é um dos maiores prazeres da vida. Dormir e comer. Só pra mostrar pra vocês aqui, ó. O hambúrguer doce que a gente comeu, ele é pó saliano, açúcar de confeiteiro. Em cima eu não vi açúcar de confeiteiro aqui não. Tá faltando açúcar aqui. Brigadeiro, morango, chantilly e hortelã. Pô, era hortelã. Não era alface. Não era alface. Nem a folha do morango. A foto é esse daqui, ó. É mó bonitinho, véi. Rapaziada, comenta pra mim, véi. Qual foi a coisa mais inusitada de comida que vocês já viram? Que eu vou atrás. Comenta aí que eu vou atrás. Pior que é gostoso mesmo, rapaziada. Nossa, tá caindo tudo no teclado. Comi de café e fraca, pra você saber. Mas tava bom? Delícia. Sério? Muito obrigado. Eu achei meio enjoativo. Achei bom, mas achei meio enjoativo. Não achou não? Não. Tem mais do brigadeiro ali. Tem mais do brigadeiro. Não, mas daí eu não aguento mais doce doce não. Infelizmente, meus irmãos e minha irmã não estão aqui. Todo mundo saiu. Ninguém me levou. Então eles também vão ficar sem provar. Vão ficar só na vontade quando sair esse vídeo aqui. Ah, uma hambúrguer doce. Ninguém mandou sem saírem. Isso aqui que é folha de hortelã? Que louco, velho. Nunca tinha visto. Eu quero é os morangão aqui, velho. Vou catar os morangos. Eu sou viciado em morangos. Quer mais não? Vem de... Vamos ver se a Brenda ainda é romântica. Vai me dar o tequio na boquinha. Muito romântica. Assustou. Sim, muito alto. O volume do negócio vai até 30. No 20 já é muito alto. E a Brenda já está se assustando aqui. Já mesmo. Vou tentar botar no 30. É só um 20. Não, não. Acho que estava no 28. Acho que estava assim, ó. Eu que sou cego. O povo do vídeo não consegue ter noção, velho, desse meu som de cinema aqui. Ele é incrível. Só que... Por que vocês não conseguem ter noção? Porque, mano, essa caixa de grave aqui que a gente tem é muito, mas muito forte. Então ela treme o quarto todinho, mano. É muito da hora. E tem duas caixas aqui que são destacáveis. Que você coloca, tipo assim, perto da cama. E aí dá uma imersão em 3D, 6D, 9D, sei lá. Eu queria muito assistir o filme do Homem-Aranha que saiu. Para ver os três Homem-Aranha. Só que para isso a gente tem que assinar Apple TV. Quer ver Homem-Aranha de novo? Eu assino. É R$ 9,90 só, mulher. Sério? Aham. Quer ver Homem-Aranha ou você quer ver Vingadores? O que você quer ver? Homem-Aranha. É, rapaziada. Depois vocês ficam falando. Ah, não. A Avelina é fã do Homem-Aranha, assiste o tempo todo, viu? Não sou só eu. A Brenda também quer ver Homem-Aranha de novo. Ela me segue até quando eu vou cagar, velho. Eu também. Ah, o que? Eu pensei que era só comigo. Não, querido. Não é você que tem esse privilégio. Por isso que eu falei que ela me amava mais. E eu olhei para ela e falei assim, não é possível que ela... E mesmo quando você está aqui editando, ela me segue. Não, quando eu estou editando, ela deita ali no meu pé, ali embaixo e deita no meu pé. Mas quando eu vou no banheiro, ela vai atrás. É, é mó chata você, viu? James, quem se ama mais? Ele está achando que você vai dar alguma coisa, é sacanagem. Não, não é sacanagem, não. É amor. Amorinha, está aqui do meu lado. James, se você ama mais o pai, fica em pé. Ih, está roubando. Rapaziada do céu, esse foi o hambúrguer doce que a gente comeu hoje. Que a gente pediu no iFood. Eu gostei pra caramba, foi bem divertido, foi bem da hora. Comenta aí embaixo as comidas inusitadas que eu vou estar lendo no comentário de todos vocês. E eu vou ficando por aqui, porque agora a gente vai assistir um filme malado. E depois a gente vai dormir. Então, eu vou ficando por aqui. Clica no like e se inscreve no canal. Isso me ajuda demais. Clica bastante no gostei aqui, que a gente está quase chegando a 150 mil inscritos. E é um vídeo mais doido que o outro. Então, rapaziada, eu te vejo amanhã no próximo vídeo, às 17 horas. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Fui! Eita bagazinha. É agora, amor. É agora, amor. Eu vou voltar do tempo, amor. Eles vão, amor. Estou te falando. Amora fica com medo quando o som está alto. Está com medo. Olha lá, olha lá, olha lá.